E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou Ivana Gibara do Two Think Podcast e estou hoje aqui para continuar a leitura do livro Os Caçadores de Deus. Minha alma te busca incansavelmente do Tom e Tenney. Espero que você aproveite essa leitura. Vamos começar? Capítulo 5. Vamos fugir ou entrar? Uma chance para encontrar aquele que você sempre soube que estava lá. Quando vejo pela noite, nas festas ou em bares, pessoas bebendo e agindo como verdadeiros ímpios, não posso evitar. Mas, de certa forma, eu gosto delas. Geralmente não estão fingindo. Sabem muito bem quem são e o que estão fazendo. O que realmente me irritam são aqueles que fingem ser algo que não são. Quando passo por um barzinho ou boate, quase sempre me vem à mente um pensamento inusitado. Senhor, por que não aqui? Por que não manifesta sua presença nesse lugar? Para mim, um avivamento ocorre quando a glória de Deus rompe as quatro paredes da nossa igreja e flui pelas ruas. O avivamento que tomaria proporções históricas em nossos tempos seria aquele em que a glória de Deus se manifestasse em shoppings às sextas-feiras à noite. Eu adoraria ver as administrações desses shoppings sendo obrigadas a contratar capelãs que trabalhassem em tempo integral para atender as pessoas que fossem encontradas chorando e se arrependendo pelos corredores. E seriam muitas. Eu quero ver as linhas telefônicas ficarem congestionadas, tamanho número de chamadas por ministros voluntários para lidarem com fluxos de pessoas que seriam convencidas de seu pecado ao atravessar as cidades. Os seguranças sabem como lidar com os trombadinhas. Mas o que fariam com as pessoas que viessem até eles angustiadas e arrependidas? Que venha esse dia. Creio que Deus tem suscitado uma tal fome em sua presença que no dia do Senhor, se seu povo buscá-lo, as igrejas existentes não serão capazes de lidar com a explosão de almas perdidas buscando salvação. A igreja moderna é, na melhor das hipóteses, um assistente social. Ou na pior das hipóteses, um museu onde está exposto tudo aquilo que já foi um dia. Nossas prateleiras estão abarrotadas, mas com um produto errado. Estão repletas de rituais religiosos concebidos por homens e ninguém, em sã consciência, está faminto por isso. Celebrações religiosas, cerimônias e ritos vazios não despertam o apetite de ninguém. Se oferecêssemos Jesus, as massas famintas viriam. Talvez não haja o produto certo em nossos cultos, porque, como já vimos, tem um custo. A igreja, hoje, está na metade do caminho em sua jornada pelo deserto. Estamos acampados ao pé do Monte Sinai, como os filhos de Israel no livro de Êxodo. Chegamos ao ponto decisivo. E agora? Vamos fugir ou entrar? Subiu Moisés a Deus e do monte do Senhor o chamou e lhe disse Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardades a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiada entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo, capítulo 19, do versículo 3 a 6. Estamos diante de uma linguagem neotestamentária nas páginas do Antigo Testamento. Ao povo foi dada a opção de saltar a um nível mais elevado de intimidade. Chegamos ao monte da decisão. Podemos nos alegrar com as saças ardentes, com os nossos primeiros encontros com Deus e com tudo o que Ele pode nos fazer ou nos proporcionar. Mas agora chegamos ao momento da decisão. Estamos diante de uma bifurcação no caminho. Deus nos tirou do pecado e do mundo e fez de nós um povo. Durante a jornada pelo deserto, Deus estava constituindo um povo daquele que não era povo. Pedro escreveu, Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Deus tomou escravos, analfabetos e sem autoestima, plantou nele seu caráter e colocou sobre ele seu nome. Deus os tirou do Egito e disse, Agora farei de vocês um povo. Ele estava literalmente constituindo uma noiva. Não foi fácil, mas o Senhor conduzia os descendentes de Abraão ao pé do Monte Sinai. Quando aquela multidão teve fome, Deus queria que eles o buscassem. Ele queria saciá-los, mas eles censuraram Moisés e declararam como seria bom voltar ao Egito, o lugar de sua escravidão. Todavia, Moisés orou e Deus proveu Maná e Cordonizes. O mesmo aconteceu quando não havia água. Ao invés de clamar a Deus e confiar em sua abundante providência, eles imediatamente murmuraram contra Moisés, fazendo menção dos bons tempos no Egito. Deus tinha algo melhor para os filhos de Israel. Se passarmos desse monte, posso ter esperança em conduzi-los pelo resto do caminho. Chamados para o coração de Deus. A triste verdade do livro de Êxodo é que o grupo que Deus levou ao Monte Sinai não foi o mesmo que ele conduziu através do Rio Jordão em direção à Terra Prometida. Algo aconteceu naquele monte. O Senhor os chamou e fez deles uma nação pela primeira vez na história de suas vidas. Ele os chamou a um lugar, um lugar de bênção e de transformação. E eles se recusaram. Esse lugar não era um simples ponto no mapa. Embora Deus lhes tivesse prometido uma terra, a bênção não era um pedaço de chão. Deus os chamou para ele, um lugar prometido nele, em seu coração. Ele os chamou para o lugar da aliança, um lugar de intimidade com o Criador, um lugar que não havia sido oferecido a nenhum outro povo da Terra naquele tempo. Eis o segredo da Terra Prometida. Pensamos que a ideia de um reino de sacerdotes é exclusivamente neotestamentária, mas este era o plano original de Deus para Israel. Disse também o Senhor a Moisés, Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Êxodo 19, 10, 11 e 13, parte B. A primeira geração de israelitas não alcançou a Terra Prometida. A verdadeira causa de seu fracasso pode ser encontrada ali, ao pé do monte Sinai. Deus pretendia que todos os israelitas se achegassem a ele no monte, mas eles não se sentiram bem com a ideia. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangô da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe e em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Eles viram os relâmpagos, ouviram os trovões e recuaram atemorizados. Eles fugiram da presença de Deus ao invés de buscá-la como Moisés fez. O estilo de liderança escolhido por Deus não os agradou. O Todo-Poderoso não amenizou a manifestação de seu poder para agradá-los. Nem tampouco fará isso hoje. Eles fugiram da intimidade com o Senhor e, como consequência, não entraram na terra prometida. Vagaram pelo deserto até que fosse exterminada aquela geração. Preferiram um respeito à distância a um relacionamento íntimo. A morte da primeira geração de israelitas num deserto não estava no plano original de Deus. Ele queria conduzir o mesmo povo que tirou da terra da escravidão até a terra prometida. Ele queria que sua nova nação se apossasse de sua própria terra e herança, mas isso não foi possível por causa do medo e da incredulidade deles. Já estavam sentenciados quando atravessaram o Jordão e tudo começou quando se afastaram da presença de Deus no Monte Sinai. Foi ali que fugiram de Deus e pediram que Moisés intermediasse esse relacionamento. A igreja tem padecido do mesmo mal. Geralmente, preferimos que um homem se coloque entre nós e Deus. As raízes desse medo percorrem um caminho de volta ao Jardim do Éden. Adão e Eva se esconderam temerosos e envergonhados enquanto Deus esperava por uma doce comunhão. Vamos fugir ou entrar? Agora, observe sua igreja. Posso garantir com certa segurança que alguns da congregação estão aí desde o começo. Outros vieram poucos meses depois ou muitos anos mais tarde e alguns são novos convertidos. Não importa. Hoje Deus conduz todos vocês ao monte. Vocês que não eram povo foram feitos povo. Deus os tirou da escravidão do pecado. Alguns foram tirados de relações impróprias. Outros foram arrancados do jugo do alcoolismo ou das drogas. Outros foram libertados da miséria, depressão crônica e outras escravidões infernais. Mas aqui estamos, ao pé do monte do Senhor, ouvindo o seu chamado para que nos acheguemos. Agora, enfrentamos o mesmo desafio dos filhos de Israel há milhares de anos atrás. Vamos fugir ou entrar? Entrar aonde? Na presença de Deus. Há uma ansiedade e uma expectativa na igreja hoje. É provável que você, assim como eu, possa sentir que não estamos muito longe. Alguns estudiosos dizem que, passado o Monte Sinai, bastava uma marcha de poucos dias para alcançar a terra prometida. O que os fez demorar tanto? Sua resistência em se achegar a Deus. O medo da intimidade semeou o medo do inimigo. Posso dizer o mesmo a respeito de muitas igrejas hoje e sinto que estamos em uma encruzilhada. Acreditamos estar longe demais para voltar ou muito cansados para prosseguir viagem. A questão é o que Deus diz. Creio que a vontade do Senhor é que tomemos consciência de onde estamos, busquemos sua face e recebamos o que Ele tem para a nossa vida hoje. Você e eu vamos fazer duas coisas daqui para frente. Um, vamos crescer no relacionamento com Deus, custe o que custar. Ou dois, vamos voltar para o lugar de onde viemos e continuarmos a ser aqueles crentes viciados em programações, reuniões e sessões, fazendo tudo que as pessoas de bem como nós devem fazer. Se decidirmos equivocadamente, um dia vamos lamentar. aquele era o tempo. Não sei quanto a você, mas quanto a mim, não quero envelhecer e olhar com arrependimento para o passado, dizendo bons tempos àqueles. E por que eu faria isto quando posso viver o agora com Deus? Posso experimentar o que Ele tem para mim a cada instante. Se ousarmos seguir Deus hoje, ao olharmos para trás, diremos, oh sim, eu lembro daqueles anos, foram antes do avivamento. nosso futuro depende de nossa visão. Nosso futuro vai depender de nossa visão agora. Este é o tempo da decisão. Se nossa visão for estamos satisfeitos com o nosso trabalho até aqui, então continuaremos fazendo as mesmas coisas de hoje. Mas se ousarmos dizer obrigada Senhor, mas onde está o resto? Tem que haver mais, mostra-me sua glória. Nosso futuro será totalmente diferente. Satanás tem obtido bons resultados ao fazer os crentes cruzarem falsas linhas de chegada. Ele trabalha incansavelmente para isto. Corremos poucos quilômetros e dizemos conseguimos. Ele se delicia ao nos ver sentados no acostamento. E então percebemos no último momento que a linha de chegada está mais adiante. O apóstolo Paulo sabia do que estava falando. esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3 versículo 13 parte B e 14 Precisamos tirar lições do que aconteceu no Monte Sinai. Foi ali que os israelitas construíram o tabernáculo de acordo com as instruções que Deus deu a Moisés. Foi no Monte Sinai em que Deus revelou a Moisés sua lei e os dez mandamentos. Porém, outros fatos igualmente importantes aconteceram. Foi naquele lugar que um bezerro de ouro destinado à idolatria foi criado. Em primeiro lugar, Deus revelou sua intenção de lidar com o povo de forma direta e pessoal. Até então, era Moisés quem relatava ao povo tudo o que Deus dizia. Aquele era, pois, um tempo de transição. Um período em que Deus estava dizendo tudo bem, é hora de crescer. De agora em diante, quero tratar com vocês diretamente, como uma nação de sacerdotes. Não quero intermediários. Amo Moisés, mas não quero ficar falando com vocês através dele. Quero falar diretamente com vocês, como minha nação, meu povo. Ainda existem muitos bebês de colo nos bancos das igrejas. Infelizmente, o problema dos israelitas repete-se hoje em dia. Os cristãos estão tão acostumados a unção, boas pregações e bom ensino que muitos se comportam como crianças de peito. Querem sentar-se em bancos alcochoados, em templo com ar-condicionado, onde alguém possa mastigar o que Deus tem a dizer e colocar em suas boquinhas. Têm medo de se engasgarem com aquelas mensagens duras demais. Seu aparelho digestivo é muito frágil e não está acostumado à dura verdade. Quando estamos realmente famintos e desesperados, não precisaremos de intermediários. Temos que orar. Deus, estou cansado de assistir a experiência dos outros com o Senhor. Onde está a chave do meu quarto de oração? Vou ficar trancado ali até que eu mesmo posso experimentá-lo. Fazemos bem em ler a palavra sem dúvida, é muito importante. Mas precisamos lembrar que a igreja primitiva não teve acesso por muitos anos ao que chamamos de Novo Testamento. E nem mesmo possuía as escrituras do Antigo Testamento porque os pergaminhos ficavam trancados nas sinagogas. Partes da lei, dos salmos e dos profetas transmitidos oralmente por seus avós, se fossem judeus, eram as únicas escrituras de que dispunham. O que eles tinham afinal? Intimidade com Deus em um nível tão enriquecedor que não havia necessidade de se debruçarem sobre as antigas epístolas. As cartas de amor de Deus estavam sendo impressas em seus próprios corações. Eles se tornaram cartas vivas. O Espírito Santo está dizendo ser resgatado do pecado foi uma experiência grandiosa em sua vida. Você está vivendo no tempo da graça e pode contar sempre com a minha presença. Sei que você está sob uma boa liderança, mas o que realmente quero é fazê-lo crescer, levá-lo a um novo nível de intimidade. A busca pelo avivamento em si nunca fez com que ele acontecesse. O avivamento só nasceu quando o povo buscou a Deus. É muita pretensão acharmos que podemos controlar um avivamento. Não podemos determinar quando, como e onde. Isso seria tão irracional quanto tentar controlar um furacão. Se você puder mantê-lo sob controle, então não será avivamento. Será o que estamos habituados a ver, uma série de boas conferências repletas de excelentes pregações, salpicadas por obras de homens. Pode ser muito bom para nós podermos curtir cada minuto, mas isso não é avivamento. Temos que encarar o fato de que nos tornamos viciados nas programações que acompanham a igreja. Mas não era esse o propósito original de Deus, não é isto que ele chama de igreja. Tem uma forte impressão de que Deus está prestes a colocar tudo isso de lado e nos perguntar e então quem me ama? Quem realmente me quer? É hora de buscar o avivador ao invés do avivamento. Deus está cansado de relacionamentos à distância com seu povo. Ele já estava cansado disso há milhares de anos já no tempo de Moisés. Ele quer um relacionamento íntimo e próximo com você e comigo. Ele quer invadir nossas casas com sua presença de uma forma tão poderosa que aqueles que vierem nos visitar sejam convencidos do pecado ao entrarem pela porta. Fugir ou entrar? Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangô das trombetas e o monte fumegante e o povo observando-se estremeceu e ficou de longe. O povo estava de longe em pé. Moisés porém se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Êxodo capítulo 20 versículo 18 e 21 Que dicotomia divina! Um correu para dentro o outro fugiu desesperado. Deus estava chamando o povo para sua intimidade mas ele correu para o lado oposto. Disseram a Moisés não fale Deus conosco para que não morramos. Êxodo 20 versículo 19 Eles entenderam que somente quem se enquadrasse no padrão de Deus descrito nos 10 mandamentos poderia sobreviver em sua presença. Ao fugir estavam dizendo não queremos nos submeter a isso não deixe que Deus fale conosco agora. O que o Senhor queria quando os 10 mandamentos foram entregues a Moisés era purificar o comportamento de seu povo para que pudesse tê-lo mais perto. Deus queria mais uma vez andar com o homem no frescor do dia. Ele queria sentar-se com seu povo e compartilhar com ele o seu coração em doce e terna comunhão. Nada mudou meu amigo. Ele ainda busca o mesmo relacionamento com você e comigo. A reação mais adequada do povo naquela situação seria responder sim senhor fale conosco mesmo se tivermos que morrer. A triste realidade é que a maior parte dos cristãos não tem noção do que seja viver na presença constante de Deus porque se recusam a retirar as impurezas de suas vidas e os que tentam retirá-la se detêm diante do legalismo ouça os passos do pai os israelitas expressaram seu medo a Moisés que lhes explicou não temais Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós a fim de que não pequeis êxodo 20 versículo 20 você já reparou como os passos de nossos pais pareciam mais fortes quando vinham em nossa direção principalmente se estivéssemos fazendo algo errado era isso que os israelitas estavam ouvindo os passos do pai a bíblia diz que o povo ficou de longe enquanto Moisés se chegou à nuvem escura onde Deus estava êxodo 20 versículo 21 que imagem o povo corria para um lado e Moisés corria para o outro dizendo venham é o senhor que está aqui ele só quer que nos aproximemos ele nunca fez isso antes eu já havia me aproximado antes mas agora ele quer que façamos isso juntos Deus sempre começa pela liderança Moisés já havia se achegado àquela nuvem mas naquele dia Deus queria que os israelitas se juntassem a Moisés e eles fugiram parece que a história do povo judeu declinou a partir do momento em que Deus disse venham e o povo disse nem pensar esse problema não era exclusivo do povo de Deus no tempo de Moisés ele está bem presente na igreja hoje as pessoas não querem compromisso sério com Deus algo nos faz temer o compromisso que nasce da intimidade com Deus talvez porque intimidade requeira pureza a intimidade requer o fim dos dias de diversão e entretenimento na igreja o que quero dizer com diversão e entretenimento bem se para vocês isso significa muita emoção e pouco compromisso então você não tem feito mais do que flertar com Deus preciso entrar em detalhes alguns só querem as emoções e os arrepios mas sem usar a aliança de compromisso são como os garimpeiros religiosos em busca de unção dons e bênçãos felizes com bombons flores e joias Deus está cansado disto o Senhor busca uma noiva não uma namorada alguém que vá se envolver em intimidade e em comprometimento com ele temo que muitas pessoas na igreja se aproximem de Deus para obter o que desejam sem na verdade estarem comprometidas Deus está dizendo a sua igreja não é isto que eu quero se a igreja quer o noivo temos que nos comprometer temos buscado amor sem compromisso mas Deus está dizendo intimidade o avivamento nasce da intimidade os frutos do avivamento vem do compromisso com o noivo os filhos são frutos da intimidade é hora de nos aproximarmos geralmente colocamos os carros na frente dos bois queremos o avivamento dizemos mas não mencionamos nada sobre intimidade procuramos o avivamento sem procurarmos por Deus é como se alguém do sexo oposto chegasse para você dizendo quero filhos não lhe conheço bem nem sei se gosto de você não quero casamento nem compromisso mas quero filhos que tal líderes tem escrito uma infinidade de livros do tipo como fazer as igrejas crescerem mas parece que a mensagem que está por trás é veja como fazer a igreja crescer sem maiores compromissos com o Senhor temos nos esforçado muito em procurar atalhos lugares que não passam pela intimidade por quê? porque tudo o que queremos é uma penca de filhos sentados nos bancos da igreja para que possamos comparar com os das outras famílias igrejas os filhos por si mesmos não formam lá eles devem ser frutos de um relacionamento de amor e intimidade francamente muitas de nossas igrejas parecem fazer produções independentes onde está o pai? o que devemos realmente buscar é um relacionamento real com Deus quando o marido e sua esposa se amam não é difícil imaginar que terão filhos é uma consequência natural do processo de intimidade porque os maiores avivamentos do último século não aconteceram em solo americano acho que a escassez das manifestações de Deus a uma nação é proporcional ao declínio da moralidade e do nível de compromisso do seu povo com o Senhor penso que a busca do povo americano por um crescimento profundo em intimidade com Deus implicaria quedas na taxa de divórcio e casamentos desfeitos em outras palavras temos esquecido a nossa arte tão louvável de nos comprometermos com Deus como fizemos a escolha de fugirmos da presença dele no monte todos os outros compromissos em nossas vidas começaram a se deteriorar e desmoronar da mesma forma crentes de incubadora não criam raízes a maioria dos cristãos hoje em dia vive em incubadoras só se desenvolvem em um ambiente acolhedor longe do medo angústia ou perseguição ser perseguido em nome de Jesus Deus me livre se forem retirados de seu ambiente confortável e colocados no mundo real onde sopra o vento da adversidade e cai a chuva amarga das perseguições ou tiverem que encarar o sol forte e a estiagem prolongada eles descobrirão que nunca desenvolveram raízes na incubadora logo murcharão dizendo não fui feito para isso Deus tratou comigo de tal forma que tive que redefinir alguns dos meus critérios quanto ao que significa ser salvo se a presença de Deus só se manifesta em nossas vidas em ambientes perfeitos o que dizer dos cristãos que padeceram e padecem perseguições Deus não estava em suas vidas em sua época não havia seminários corais nem os últimos rites evangélicos não havia tempos com ar-condicionados introdutores conselheiros enfermarias sistemas computadorizados ou santuários carpetados seu ambiente não era dos mais agradáveis se fossem pegos cutuando ao senhor pagavam caro li o relato de um grupo de cristãos chineses que foram pegos durante um culto os oficiais colocaram um coxo no meio da cidade e obrigaram todos a urinarem dentro dele então mergulharam ali o pastor bem diante de seus olhos sabe o que aconteceu? a congregação dobrou de tamanho em duas semanas e não foi por causa do seu belo santuário ou da equipe de louvor o verdadeiro crescimento da igreja sobre qualquer situação que é de liberdade ou perseguição só pode vir de um íntimo conhecimento do Deus vivo a confissão daqueles que o amam os que amam o senhor não avaliam seu relacionamento com ele pela situação de sua vida financeira emocional ou pelo aproveitamento do culto antes fazem suas as palavras de Paulo porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus atos 20 versículo 24 esta é a confissão daqueles que amam o senhor daqueles que estão em íntima comunhão com seu criador Deus está chamando a primeira vez que ele me revelou isto tremi e chorei diante do povo hoje vocês estão no monte Sinai e Deus está chamando para um relacionamento pessoal com ele se você ousar responder a este chamado tudo o que tem feito até hoje será mudado é o mesmo que lhe digo agora sua decisão hoje irá determinar avanço ou retrocesso na sua caminhada com Cristo a intimidade com o senhor requer um certo nível de quebrantamento pois é do quebrantamento que nasce a pureza o culto ao entretenimento acabou meu amigo Deus está lhe chamando será que não queremos subir ao monte porque Deus vai olhar dentro de nossos corações e sabemos muito bem o que ele vai encontrar temos que tratar não só de nossas ações exteriores mas de nossas motivações internas temos que estar limpos porque Deus não pode revelar sua face a uma igreja mais ou menos pura pois ela seria consumida em questão de segundos o senhor chama a purificação todos aqueles que clamam por avivamento é por você que ele está procurando Deus quer que você se aproxime mas para isso ele terá de tratá-lo isso significa que você terá que morrer o mesmo Deus que disse a Moisés nenhum homem viu a minha face e viveu hoje lhe chama então lembre-se de passar pelo altar do perdão e do sacrifício no seu caminho para o santo dos santos está na hora de deixar nosso ego na cruz crucificar nossa vontade e deixar de lado nossos compromissos carnais Deus convida você para um nível mais elevado de comprometimento esqueça os planos que já estão traçados deixe-os no altar de Deus e morra para si mesmo ore Deus o que o senhor quer que eu faça é hora de deixar tudo de lado e cobrir-se com sangue nada pode sobreviver na presença de Deus mas se você estiver morto ele fará com que viva se você quiser desfrutar da presença de Deus tudo que tem a fazer é morrer quando o apóstolo Paulo escreveu dia após dia morro ele estava dizendo dia após dia entro na presença de Deus 1 Coríntios 15 versículo 31 parte B não fuja entre então é isso pessoal mais um capítulo desse livro maravilhoso eu espero que tenha edificado a sua vida próxima semana estaremos aqui novamente com mais um capítulo do livro Os Caçadores de Deus e eu espero que você esteja sendo poderosamente abençoado por esse livro tá bom Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana tchau 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 Tchau